Resolviu emplacar 2003 junto com você, em grande estilo. E pra começar bem o ano, que tal começar de carro novo, com IPVA inteiramente grátis? Tanque cheio grátis! E a primeira parcela você só começa a pagar em abril. É o primeiro Mega Feirão do ano e a Magi Fiat está fazendo de tudo pra você começar um ano novo de carro novo. Emplaque neste Mega Feirão você também, mas é só neste final de semana na Magi Fiat Tour. Obrigado.